Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui para ensinar vocês como fazer abobrinha recheada Super fácil, super rápido de fazer Bom gente, eu vou ensinar para vocês como fazer abobrinha recheada Quem me acompanha no Snapchat, pre__guedes, viu lá que eu comi esses dias abobrinha recheada que eu fiz aqui em casa E me pediram muita receita, então eu estou aqui para obedecer os comentários de vocês E vim ensinar como que eu fiz, muito simples e muito fácil e muito saudável O que é muito importante Roda aí Ó gente, eu vou colocar esse temperinho que é alho, cenoura e cebola Dentro da panela de pressão, junto com o frango Para cozinhar, para depois a gente deixar ele desfiadinho, desfiar ele Tá? Então tá aí ó Bom gente, eu pus ali o franguinho para cozinhar Aqui eu já aproveitei e pus a mandioquinha para cozinhar Feijão, eu não como muito feijão, mas um pouquinho eu como por causa do ferro E o brócolis Para a minha marmita durante a semana Não percam, semana que vem eu vou mostrar como que eu preparo a minha alimentação para a semana inteira E as minhas marmitinhas, tá? Cozinhamos aqui o frango Aí tem uma aguinha ali que sobrou, né? Agora nós vamos tampar e a gente vai chacoalhar Porque ele já dá uma autodesfiada Ele dá uma soltadinha já, gente Ó Mami tá aqui chacoalhando Gente, olha como ficou depois de chacoalhar Que mara Uma dica muito mara para vocês fazerem rapidinho E vocês agora podem temperar do jeito que vocês quiserem Com tomatinho, com temperinho que você quiser, tá bom? Eu lavei as abobrinhas, gente Agora eu vou tirar esse tampãozinho aqui Cortar ela, vou pôr ali na travessinha branca E aqui, então, ó Eu cortei elas as abobrinhas E vou colocar agora no micro-ondas para cozinhar Calculem 30 segundos para cada pedaço Como eu tenho 8 aqui, vai dar tipo 1 minuto e 50 Então eu vou colocar aqui, gente 2 minutos, né? Para 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 cozinhar, tá? Se não estiver bom ainda Olha eu lá Vocês coloquem um pouquinho mais Aí, gente, ó Vocês tem que enfiar o garfo e ficar bem malinha, tá? Então essa aqui já está no ponto Bom, gente, olha só A gente pega a colherzinha E vai tirar essa parte de dentro da abobrinha Estão vendo, ó? Uma colherzinha Eles vão tirando essa parte Olha que lindo Vai ficar que nem essa daqui Um buraquinho para colocar o recheio, né? Aí, tirou A gente coloca aqui nessa travessinha aqui Para cortar Cortou Aí, gente, ficou assim, ó Sem recheio dentro Aí, com o recheio que a gente tirou A gente vai colocar aqui, ó Junto com o frango Desfiado E a gente colocou ali os tomatinhos Por isso que ele ficou mais dessa cor, ó Estão vendo? E aí colocamos ali E vamos misturar Aí, gente Vocês vão pegar um copinho com água Vão pôr uma colherzinha de maisena De sobra essa maisena E coloca aqui Para dar uma engrossada Para a gente conseguir fazer Montar melhor as nossas abobrinhas Ó Assim E vai colocar aqui Bom, espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um curtir Dá um joinha aqui embaixo Se inscreva no meu canal Dá minha fotinha aqui no canto E vocês vão saber de várias outras novidades O YouTube sempre te avisa em primeira mão Cada vez que um vídeo meu sair aqui no canal E curta as minhas redes sociais Que aparecem aí na telinha para vocês E vocês vão saber de várias outras coisas Várias outras dicas E acabam acompanhando um pouquinho da minha rotina Da minha alimentação E várias outras coisas Tá legal? Compartilhem com seus amigos, gente Falem para eles sobre os vídeos Se eles estão precisando dessas dicas Das outras dicas que eu tenho aqui no canal Tá? Um beijo E até a próxima E até a próxima